Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Estou trazendo para vocês mais uma notícia da nossa querida Baby Dogecoin. Então vamos lá! No último dia 11 de fevereiro, sexta-feira, o Twitter oficial da Baby Dogecoin publicou a seguinte mensagem, procurando colaborar com algumas pessoas importantes de neftes. O tweet gerou uma grande repercussão na comunidade, tendo 3.582 retweets, 93 comentários e 9.943 curtidas, no momento da gravação deste vídeo. Não é de agora que a Baby Dogecoin se pronuncia sobre seus neftes oficiais. Desde o ano passado, a criptomoeda anima a sua comunidade com o projeto de seus próprios neftes. O mercado de neftes cresce dia após dia, atingindo cada vez mais novos públicos e novas comunidades de criptoativos. A ideia de criar uma coleção de neftes oficiais aumenta mais ainda o valor percebido pela comunidade Baby Dogecoin, pois mostra que a equipe está empenhada no desenvolvimento do projeto. A seguir você verá o vídeo publicado no grupo oficial do telegram da Baby Dogecoin, que mostra alguns dos neftes da futura coleção Baby Doge. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo.